Música Recursos do Nova Frota, são mais de 100 equipamentos que a gente está liberando hoje para todas as cidades. Os prefeitos e prefeitas já levam esses equipamentos para os seus municípios. São Paulo está fazendo o maior investimento em estrada rural e em estrada vicinal da história, mas a gente sabe que os prefeitos precisam ter equipamentos para fazer a manutenção dessas estradas. Estamos ajudando eles com a Nova Frota, assim como equipamentos na área da saúde, ambulância, veículos adaptados para as pessoas com deficiência, caminhões pipa. Música E esses equipamentos que vão ser de uma grande importância para a nossa cidade de Pilar do Sul, que é o trator agrícola, com todos os seus equipamentos e uma pá carregadeira, que vai ser de grande importância para os agricultores, que são pequenas rendas do nosso município. Isso vai ajudar muito os produtores rurais lá em Pilar do Sul. Lá em Cochas nós estamos levando um caminhão pipa de água, estamos levando retroescavadeira, estamos levando trator, estamos levando carregadeira, caminhonete do patrulher rural. Então fomos contemplados aí com um imenso leque. Mais uma assinatura de convênios, dessa vez um caminhão pipa, trator com implementos agrícolas. E mais quatro viaturas para a saúde de Laranjal Paulista. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Música